Tem muitas dúvidas, nós temos dúvidas e eu imagino que a população toda também deve ter em relação ao que pode e o que não pode. Por exemplo, deixa eu começar com uma primeira pergunta, né? Passear até esse ano não deve poder, por causa da aglomeração, já foram definidas essas regras? Bom dia, bom, nós temos agora uma questão que é de sanidade, né? Uma questão sanitária que vai mudar completamente o perfil dessas eleições. Então, para fins eleitorais, a passeata, ela não é um problema, mas nós vamos ter restrições sanitárias que vão impedir alguns tipos de manifestações, no caso das aglomerações, comícios e reuniões, por conta da pandemia. Ontem a gente mostrou aqui no Goiás no Ar um candidato no interior que teria, tá? Porque isso foi levantada, essa hipótese, na verdade foi uma afirmação das pessoas que estavam nessa aglomeração, ele teria bancado uma festinha. E isso é proibido também, não é, Breno? As pessoas, porque há muito tempo a gente não tem mais aqueles comícios, showmícios, né? E tudo mais, isso tudo há muito tempo foi proibido. E essas festinhas, essas aglomerações que são bancadas pelos candidatos, elas são proibidas também? É, nós temos dois problemas. Uma, infração à legislação eleitoral que proíbe esse tipo de gasto. E a outra, a violação à legislação sanitária que proíbe o ajuntamento de pessoas, né? Nesse momento a gente não pode mais permitir nem tolerar esse tipo de conduta. Breno, outra coisa que provavelmente muita gente vai ter dúvida, que é a distribuição de panfletos em semáforos, né? Muito comum nesse período de campanha eleitoral, muita gente entrega lá aquele panfletinho, a gente já sabe, por exemplo, que poluir o chão com panfleto, né? Chega no dia da eleição, fica tudo imundo ali no chão. Mas nesse período de pandemia, eu não sei se vocês já definiram essas regras, se as pessoas podem ou não distribuir, porque eu, por exemplo, não abro pra pegar, né? Porque é um risco de quem tá entregando ali, de quem tá recebendo também. É, a campanha eleitoral esse ano, ela vai mudar muito. Primeiro que a pessoa vai se sentir até, de certa forma, agredida por aquele material, porque ela sabe que ali é um foco de contaminação. A legislação eleitoral, ela não proíbe. Mas é um ponto que eu diria até uma contra-propaganda pro candidato fazer esse tipo de distribuição. E para aquele derrame de santinhos no dia da eleição, esse ano nós temos um avanço na legislação, que considera aquilo uma propaganda ilegal, e pode, inclusive, apurar o crime eleitoral em caso de haver realmente uma apuração de uma intenção real do candidato fazer aquilo. É isso, no caso de comprovar que foi intencional, né, Breno? Exatamente. Porque é claro que existe aquele eleitor que o próprio eleitor... Tá, gente, tá tudo errado. Que o próprio eleitor joga no chão, tá errado. Agora também existe aquele candidato, e a turma do candidato que enche o chão com esses chamados santinhos, que na verdade são esses panfletos, para aquela pessoa que às vezes está chegando para votar e não tem um candidato, olhar o número ali e bater o olho, né? Então, se for intencional, é proibido. Provavelmente, o que deve ser muito usado esse ano, Breno, é a questão das redes sociais. E isso está livre, as pessoas podem usar tranquilamente. As redes sociais, elas são livres, o uso. A internet foi um avanço muito grande, a utilização da internet. Está bem disciplinada, tanto na legislação quanto nas resoluções. Então, é possível usar, sim, as redes sociais e também o impulsionamento na internet da propaganda. Breno, só para a gente finalizar, uma última aqui rapidinho, para quem tiver qualquer denúncia, né, por exemplo, de alguma oferta de combustível, de oferta de cesta básica ou dessas aglomerações promovidas e bancadas por candidatos, como pode denunciar isso? As pessoas devem entrar no site do TRE e preencher lá o formulário de denúncia. Ela vai ficar anônima e nós vamos apurar o que ela estiver noticiando. O Ministério Público vai ficar sabendo e o Ministério Público toma o lugar dessa pessoa para fazer essa ação. E aí E aí